Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a vocês de coração que Deus abençoe aqui gente eu já mostrei como é que monta as vigas como é que faz tudo como é que faz parede em cima de laje parede suspensa como é que faz parede aonde o peso não vai na laje tudo para vocês agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse vigamento lembrando esse vigamento aqui o que eu vou fazer lembrando gente aqui eu ia fazer um vigamento eu ia pôr todas as madeiras ia montar a laje e encher com caminhão tudo junto vigamento com laje era combinado mas o motivo de não ter muita tábua o patrão pediu para mim encher as vigas e depois pôr a laje em cima lembrando aqui é muito usado assim mas se você tem madeira e quer pôr as tábua de fora e montar toda a laje e depois encher com caminhão para ficar as vigas tudo engatada muito legal aqui ó mostrei para você o que que eu vou fazer aqui ó aqui olha olha só aqui a gente já montou os vigamento ok legal tem tudo isso aqui para vocês tem ali a o que que eu fiz tudinho montei toda toda aqui as vigas e eu vou começar por ali ó olha tem um viramento tudinho tá tá tudo aí montadinho ali ó tudo pontinha virada ali ó vocês vão ver lá ó ó ó tudo pontinha virada as duas pontas virada em todo lugar aí ó todo local as pontinhas virada toda todos os cantos pontinha virada lá tudo viradinha lá ó entendeu e vamos que vão e olha só eu aqui eu fiz quatro anos esses quatro andamos que eu fiz já tem uns dois anos que eu trabalho com eles já fiz quatro casa já fiz seis casas com esse andame ó ok que esse andame ó esse andame tem um que uns quatro cinco anos que eu tô com eles ok não deixa de errar muito sol ok muita chuva entendeu ó e aqui gente eu trabalho com uma parede ó sem furar buraco sem buraco porque porque eu tenho os andando eu mudo ele para todo lugar que eu vou encher aquela viga ali ó depois eu vou como é que diz eu vou encher aquela viga ali ó para vocês verem depois eu mudo para outro local olha eu tô usando ali duas tábuas em cima do andam aqui ó duas tábuas aqui em cima do andam em cima da outra porque devido ser fina e essas ali é um pouco mais grossa mas não temos que confiar muito não tá bom e olha só aqui ó as tabas elas vinham aqui ó elas vinha com dois centímetros e meio aqui ó entendeu certinho dois e meia elas vinha agora tá vindo com e-mail olha aí eu trabalho com essas tabinha ó vocês estão vendo ó tem essas tabinha aqui ó como é fácil trabalhar com elas eu a gente põe tudo no nível bonitinho tem gente que não gosta gente eu não trabalho mais em construção sem essas tabinha mostrar para vocês como é fácil eu vou subir lá não vou mostrar para vocês como é prático aqui eu tô sensível porque aqui é dentro de casa eu não vou sair para fora é só dois centímetros ou é só dois é só um metro de altura então não vou usar a cinta aqui ó é só um metro de altura então não precisa usar assim tá bom o que que acontece aqui eu vou pegar um chapu ó a chama de chapu ó ok aí eu vou subir aqui dois duas tábuas aqui ó certinho aqui ó eu vou pegar aqui e vou pregar aqui ó vou pegar aqui legalzinho aqui rapidamente aqui ó eu vou pegar aqui ó eu vou pegar aqui ó eu vou pegar aqui ó muito fácil mesmo gente eu vim aqui sozinho ó coloca aqui ó 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 E pronto, né, gente? A tabla está colocada Maravilha, né, ó Já está em pé sozinha Que eu preguei, né Aqui, gente Eu venho aqui com o outro, ó Muito fácil Encostei aqui, ó A tabla colou aqui, fica legal Eu venho aqui, ó Já prego um preguinho aqui, ó Pega um aqui Pega o outro aqui, ó Isso tudo sem corte, ouvindo, hein Outro aqui Ó Maravilha, ó E assim vai seguindo Em todas as talbinhas Por fora eu faço a mesma coisa Agora eu vou pegar as talbinhas aqui Atravessadas Me dá uma talbinha aqui, por favor Me dá lá um pedaço de Um tijolo, a bolinha lá Aqui, olha só Põe um tijolo aqui, ó Para regular, depois eu mostro E eu venho aqui com a talbinha Só prego aqui, ó Peguei aqui Prontinho Olha só como é simples E agora, sequentemente Põe um tijolo aqui Mais uma talbinha, por favor Isso Essas talbinhas sempre tem no meio da construção Coloquei aqui, gente Ó Maravilha, né? Dá uma viradinha para cá Na câmera, por favor Isso Aí aqui, gente Eu não posso esquecer De pregar por fora, certo? Aqui eu venho, ó Assim mesmo, ó Eu gosto de pregar um prego Aqui o prego Está um pouco de longe Eu ponho um prego aqui Rente com a talbinha aqui, ó Depois eu mostro para vocês E tem de dois jeitos Se você pregar Com a talbinha direto Também dá Só que na hora que você for tirar a talbinha Vai estourar toda a talbinha Então eu já ponho Ele em pézinho aqui e prego Depois eu mostro Porém, porém, por aqui, ó Por fora Eu vou mostrar Eu vou pôr aqui, ó Vou no meio da câmera aqui Mas depois eu mostro para vocês Para mostrar como é que Fica legal, ok? Agora aqui É só seguir, gente Seguir todinho Aqui eu puxo para cá, ó Põe aqui dentro Para ficar rentinho Pego outra talbinha aqui, ó Coloquei aqui Isso é muito simples, gente Olha a facilidade que nós temos Antigamente eu colocava um ferro aqui embaixo, ó E amarrava com arame Só, gente Que na hora que você Você não vai ter o trabalho De pôr as talbinhas, certo? Concordo Mas na hora de pregar isso aqui, gente É um trabalho terrível Agora aqui Maravilha, gente Olha, ó Olha, sim Isso aqui é uma dica maravilhosa Já fica legal Você vai travar aqui embaixo Tem dois centímetros do bloco aqui No que aperta aqui A talbinha não vai, ó Não vai Aqui, ó É só Só aqui, ó Um vidro sem corte Maravilhoso, gente Maravilhoso, né? Aqui, ó Só está rodando também Aquela bolsinha de pôr aqui Para pôr o martelo, né? E pôr os pregos Mas não é É falta de tempo, gente Muito trabalho Olha só Então aqui, ó Só seguir, ó Aqui no caso, gente Eu ia Eu ia pôr aqui, ó Uma de trinta Por fora Uma de vinte por dentro E a laje Ia em cima da de vinte Aqui, ó Aqui pega melhor Olha só aqui, ó Até a madeira no meio Aqui eu ia pôr uma de trinta Por fora Aqui por dentro Eu ia pôr uma de vinte Ia ficar dez centímetros Para a laje aqui, ó Eu ia pôr a laje Em cima da de vinte O caminhão via E ia encher tudo Uma vez, tá bom? Mas não deu certo Olha só Depois eu mostro para vocês Como é que faz E aqui Vamos que Aqui é só Mudou aqui, ó Não tem segredo, né, gente? Olha só Vim aqui, ó E prosseguir Olha só Nunca esquecer De pregar dos dois lados, hein? Aqui, ó Então eu vim aqui Apertei a tábua certinha aqui, ó Vou pegar aqui o prego Olha só aqui, ó Olha, não dá para Olha aqui, ó Só pôr o prego aqui Certinho aqui, ó Rente com a tábua aqui Depois eu mostro Vou pegar pra vocês E pregar o prego Aí depois essa tábua Quando for arrancar, gente É só Pegou pro martelo aqui, ó E arrancou O prego Tá bom? A tábua já fica legal Se você pregar junto Com a tábua Vai trincar a sua tábua E aqui não abre De jeito nenhum Vou mostrar para vocês aí O serviço que eu faço assim Já tenho uma casa feita Aliás, só nessa rua aqui Não para a minha glória Mas para a glória de Deus Eu tenho três casas aqui Emendadas Três terrenos Onde os patrões Foi vindo e foi me chamando Quem gostou do meu serviço As coisas não ficam retinhas Tem um vídeo aqui Dessa verga Também tem um canal Rodo do Zé Se você quiser ir lá Um canal muito bom Também é meu Tem lá Tem lá para nós Uma canjica, gente Muito bom Canal Rodo do Zé, gente E aqui, gente Da mesma forma aqui É só pregar do outro lado Do mesmo jeitinho Ok? Maravilha Estou aqui Casa simples É assim Vou mostrar para vocês aí Como é que eu faço Agora eu vou dar um pause Já que eu mostrei aqui Vou dar um pause E vou mostrar Como é que eu faço Outro segmento Tá bom? Aqui, olha só Ficou mais fácil ainda Você colocou A primeira tábua lá Tá um pouco Tá na sombra Mas talvez dê para ver As tábua tem que estar No esquadro, certo? Ok? E lá é muito fácil Vou mostrar para vocês Como é legal Olha só Você veio aqui, ó Pregou aqui Uma tábua aqui Do lado aqui Para ficar assim, ó Bonitinho aqui Olha só como é fácil Você veio aqui, ó Colocou a tábua aqui Encostou aqui, ó E a tábua fica legalzinha Aqui Essa tábua aqui Tem que estar no esquadro Então você vai Pegar aqui Isso é muito simples Ó A tábua já ficou sozinha Tem que ter cuidado Não deixe sozinha Estou falando que a minha ficou Enquanto eu pego aqui O martelo, ó Aí é aquele detalhe Eu não vou pregar Aqui na tábua Eu vou pregar na tábua só Você pode pregar O prego na tábua Fica até melhor, certo? O ruim É na hora de arrancar Se você pegar aqui na tábua Porque fica bom Porque Esse prego Vai puxar essa tábua Até encostar Lá na tábua Lá na parede A desvantagem Na hora de arrancar Você que deixa um pouquinho Pra você pegar o martelo Então aqui, ó Aqui você Eu não vou pregar na tábua aqui Vou pregar só em pézinho aqui, ó Ó No que eu prego Porto ele por fora Que é legal Agora aqui, ó Eu vou acertar Essa tábua aqui Eu vou acertar Essa tábua aqui Por dentro da tábua Aqui sendo que está no esquadro Então eu vou vir aqui Olhei bonitinho Está no esquadro Então eu vou pregar aqui, ó Olhei aqui, ó Segurei, ó No esquadro E Preguei Lembrando Ou você usa prego De duas cabeças Ou você deixa um centímetro Do prego Pra na hora de arrancar Tá fácil De pegar o martelo Ok, ó Então aqui, ó Essa aqui, ó Prega três pregos Um embaixo Um no meio E o outro em cima, gente Olha, esse prego Aqui eu vou bater um pouquinho Porque ele entrou toda Aí está muito ruim, ó Entendeu? Tá bom? Então aqui está pronto Aqui é só eu pregar As talvinhas do jeito que eu falei aqui, ó Usando aqui Por fora que eu já preguei a talva Então o que que acontece? Vou pôr aqui, ó O tijolinho Preguei um prego Preguei um prego Aqui Legal O sol está na minha frente, gente Mas dá pra entender Aqui, ó Puxei aqui Veio aqui o outro Como é que é? Vou sair aqui O corpo da frente, ó Legal que você puxa aqui Escolou aqui o joelho, ó Preguei um prego Saiu fora Então eu prego o outro E Legal Aqui, sequentemente Agora eu venho aqui, ó Tá tão coladinho aqui, ó Que não quer nem entrar direito Ó, então Vou pôr aqui E vou pregar Outra talvinha Quarenta centímetros De uma pra outra Cinquenta É bom Ó Vou vir aqui, ó É muito simples, gente É bacana demais Então essa aqui por hoje É a minha dica Isso aqui você vai fazer em todas Se a talva estiver um pouco trincada Aqui que é uma talvinha, ó A talva tá um pouco antiga Essa talva aqui é boa Ela tá um pouco antiga Tá trincada Então você vai pregando aqui Chapu aqui Depois pega mais uma aqui Pra na hora de encher A talva não embuchar Lembrando Tábuas novas O Nem todo mundo tem Possão de comprar É por isso que aqui Nós não vamos encher Aqui Como eu falei Aqui eu ia pôr uma talva de trinta por fora E uma de vinte por dentro E essa laje é engatada aqui dentro Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo Como é que é feito Pra vocês verem Tudo bem? Então na próxima laje que eu fizer Eu faço assim pra vocês verem Ok? Então vou mostrar aqui em cima Como é que tá ficando Pra vocês verem Tá bom? Agora aqui ó Eu vou prezar de um pedaço De dois metros Eu tenho uma talva de um metro e meio Ou de três metros Eu preciso de dois metros Eu preciso de três Eu não vou cortar a talva Como lá não tem conção O que é que acontece? Eu vou passar um pouco aqui A talva Olha só Então aqui pra não cortar a talva gente Eu vou deixar uma ponta sobrando Olha só aqui ó A continuação da Da tábua Mesma coisa Eu pego aqui um chapu Ok? Se você quiser Preferir aqui Virar a ponta aqui ó Você vira aqui as pontas Ok? Pra não se machucar Aí é muito fácil Aí comprego Como eu já preguei um prego Aqui do outro lado aqui ó Olha o que é que eu faço Eu vou lá Vou encostar lá Aqui pra ver aqui ó É lógico Se você tiver aqui Me ajude É melhor ainda Mas como eu tô O rapaz está Filmando Então eu tô aqui Mostrando pra vocês aí ó Vim aqui ó Segurei a talva Regulei certinho aqui ó Regulei certinho aqui a talva Prontinho gente Você imaginou se fosse com prego e arano Daria pra fazer isso? Ô Se fosse com ferro e arano Vim ver um ferro e arano Vim ver um ferro e arano Você imaginou? Um ferro e arano Tudo mole gente Olha aí ó É maior trabalho Entendeu? Eu também usei muito isso Quando eu não conhecia as talvinhas Hoje eu não uso mais ferro Olha aí ó Muito mole Não tem como eu pregar Tem que amarrar arano É dois trabalhos Então aqui ó Beleza Então aqui já ficou aqui Aqui eu ponho emenda aqui Novamente E vamos que vamos Olha só aqui ó Qual que é A vantagem de encher primeiro as vigas Pra depois pôr por cima Ok? Eu não gosto de encher a viga pela metade Essa viga aqui gente Eu vou encher junto com a laje Então o que é que acontece? Ali ó Eu vou deixar umas emendas ali Chanfradas Como tem só Um metro e meio De uma pra outra Eu posso fazer emenda no meio Se eu quiser Porque tem só um metro e meio Da coluna do canto Pra essa outra coluna Aqui Então essa emendinha aqui Não vai ter quase peso Porque essa viga Ali ela vai apoiada No Como é que diz? Na coluna Ok? Aqui ó Vem todinha aqui ó Legal Aqui eu vou encher Até aqui também Porque aqui tem outra coluna Por que? Você vê que aqui tem pouca tábua A tábua tá já rachada Ali eu coloquei umas novas E tem mais umas novas Mas eu não quero cortar Quero deixar pra encher Lá pra frente Por que que aqui Aqui em São Paulo A gente usa muito assim O que que acontece? Porque Gente A Como é que fala? Porque você vai encher aqui Certo? Hoje ó Já molhei as tábuas Tô medindo aqui a areia O cimento Vou encher essa parte aqui Amanhã Tá seca Então essas tábuas aqui Eu já vou tirar Pra encher o restante Ok? Senão eu teria que gastar Muito dinheiro Pra Comprar todas as tábuas Tá bom? É por isso que Os donos aqui Preferem fazer assim Mas o correto É montar todas as viga Igual eu falei Ali Tem duas tábuas de 30 Por dentro Tinha que ser Uma de 20 Pra gente Montar a laje Com essas tábuas tudinho aí E já Como é que diz? Encher tudo junto No caminhão Seria bom Que eu não ia encher Concreto na mão Mas Gasta mais tábuas Tá bom? Olha só aqui Como é que eu faço Tirei a luva Não tô mais trabalhando Aqui ó Você tanto pode pegar Um prego aqui ó E pregar pra ir direto Na tábua Ó Se você fizer assim ó O prego Esse prego Ele vai pegar Nessa tábua aqui de baixo E no que você vai pregando Ele vai chamar a tábua Pra encostar no bloco Ok? Só que tem uma desvantagem Quando você for fazer Geralmente Vai rachar essa tábua Então Eu opto assim ó Ele não vai sair de jeito nenhum A tábua está firme ó Então não vai sair Ó Todinho assim ó Eu faço ó Eu faço todinho assim Aqui por cima Está bem travado Lá por fora também O mesmo esquema Ok? Aqui gente Tudo pregadinho Ok? Legal E assim Vamos encher essa parte aqui E vamos que vamos Beleza? Pois esse é o meu canal Se o Carlos quer ver Mais algumas dicas Tem muita dica boa Escreve no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Que vai sair no canal Tá bom? Agora tem a opção De você receber Em cima Você aperta no sininho Você vai se inscrever Se aperta novamente Vai aparecer Três opções Aí lá em cima tem Receber todas as notificações Você aperta Clica lá E todos os vídeos Que eu postar Saem diretamente Pra vocês Tá bom? Não esqueça o seu like Isso é muito importante Fui Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau